Olá, eu sou a Bela Lúcia da TV Taipuá Suéb, o programa Espaço Aberto desta quarta-feira, 14 de 11 de 2018, é com a artista plástica Marta Miranda, de 47 anos, moradora de Taipuá Su, desde 2011. Seja bem-vinda, Marta. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Marta, quando você percebeu que tinha o dom para pintura e como foi que começou a pintar? Eu tinha uns 6, 7 anos de idade e eu ficava admirando um caderno antigo que minha mãe tinha, que tinha uma esproezinha desenhada. Eu achava aquilo lindo. Uma esproezinha muito simplesinha, mas eu achava muito bonito. Aí eu comecei a ir, a tentar copiar, ficava copiando e sempre, copiando sempre as mesmas esproezinhas. Aí quando eu comecei a estudar, a matéria que mais gostava, o que eu mais gostava era o dia de pintar, né? Alguma coisa, né? Aí foi assim que eu comecei. E quando você começou a pintar tecidos e de onde veio a inspiração? É, eu... Primeiro assim, na minha infância, eu sempre pintei muito com artes de cor, eu gostava muito. E aí quando eu fiz 15 anos, eu queria fazer algo mais, né? Aí eu comecei a pintar com tecido, eu via aquela tecido pintada, eu achava muito bonito. Tinha uma amiga que pintava, eu achava linda, eu comecei a perguntar como é que era. Aí eu comecei a fazer. Legal. Você começou a fazer um curso de pintura em tecido e logo parou, né? Não era isso que você queria? Por que parou? É verdade. Eu comecei o curso, mas eu fiquei sem tempo. Aí eu precisei parar. Triste, né? De tecido. Quando você começou a pintar quadros de pinturas em telas? Eu comecei a pintar as telas, na verdade, quando eu estava começando a fazer esse curso de tecido. Aí eu comecei a... Eu pedi a professora para me ensinar a pintar paisagem. Eu pintava em tecido. Mas aí, logo depois, eu comprei as telas, comprei as tintas, né? Tinta óleo e comecei a pintar. Comecei a ir. Bom, qual o motivo de você ter iniciado o curso de desenho e logo parado? É porque eu fiquei doente. Eu comecei esse curso para poder aperfeiçoar os desenhos, porque eu tinha algumas dificuldades. Mas eu fiquei doente e precisei parar. Bom, qual foi o desafio que você recebeu em 2011, quando veio morar aqui? Porque você me falou que todos os cursos que você começou, você não terminou, né? É. O primeiro desafio foi a paisagem de Juru Juba. Uma amiga trouxe uma revista, ela viu uma revista numa banca de jornal. Aí ela falou assim, ah, eu vou levar para a marca pintar para mim. Chegou lá em casa, com a revista, falou, ah, eu quero que você pinta. Aí eu falei para ela assim, eu não tenho quando, eu não sei pintar isso aí. Aí ela falou assim, não, sabe sim. E tinha umas partes muito difíceis nessa pintura, porque era um spread distante, eu achava aquilo muito difícil. Aí eu falei, não, não precisa fazer isso aí não. Mas aí quando eu comecei a pintar, eu pedi a Deus que me ensinasse, que me desse orientação, né? E eu comecei a tentar fazer. E quando eu estava assim pintando perto, eu achava muito estranho, muito, parece que estava tudo errado. E aí quando eu chegava de longe, que eu olhava, eu via, eu sentia que estava perfeito, estava lindo. O primeiro desafio que eu recebi foi essa paisagem de Juru Juba. E Deus te iluminou, né? Com certeza, com certeza. E até hoje vem me iluminando. Graças a Deus. E quais as pinturas que você costuma fazer e qual mais te emocionou? É, eu costumo pintar flores, paisagens. Agora eu estou pintando também animais, pessoas, né? E a pintura que mais me emocionou foi a pedra de elefante. Que também foi um grande desafio que eu recebi. Eu achei que eu não fosse conseguir, graças a Deus consegui, como um trabalho muito bonito. Parabéns, hein? Obrigada. Bom, eu sei que você está com um projeto agora para 2019, né? Sim. Qual será? É, agora eu decidi abrir o ateliê. Aí eu estou preparando tudo lá, ainda esse ano. Ainda esse ano eu vou abrir antes do final do ano, se Deus quiser eu vou abrir. Você já está com bastante quadros para expor? Tem, tem bastante. Eu tenho pintado bastante. E tem bastante quadro lá. Só estou esperando secar e pintar mais alguns. E o local eu estou preparando, estou fazendo obra. Chama a gente, hein? Para fazer a inauguração, hein? Bom, deixa seu endereço, então, né? Ou então o contato, né? Para quem quiser, né? Um quadro lindo desse, que eles vão ver aqui na matéria, por favor. O contato é 966881232. Bom, eu agradeço a você por ter vindo aqui, né? Para mostrar um pouco da sua obra de arte. E parabéns, porque são lindos realmente seus quadros, nossa senhora. Você aí também, que é artista plástico, músico, escultor, compositor, tem algum dom aí, ó, escondido. Igual a Marta, que não chegou a concluir nenhum curso. Mas Deus deu o dom para ela. Vem aqui na TV Itaipossu, que nós vamos ajudar vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho